Permanência da 13ª Delegacia Regional, o soldado Mike, nesse momento, acaba de trazer aqui uma bronca para a Delegacia. Soldado, qual é a bronca que chega aqui na Regional? Roberto, a questão aqui é o seguinte, a gente recebeu uma ligação no celular da viatura que tinha um cidadão que estava no chão lá, sendo detido por um, acho que é guarda, o irmão de uma guarda municipal. É um amigo nosso aí, ele passou as informações que estava com esse rapaz lá imobilizado no chão, né? E que ele estaria tentando roubar lá umas coisas de outra pessoa. E ele pediu apoio nosso para ir até lá e conduzir esse elemento aqui para a Delegacia, né? Aí a gente foi, chegando lá a gente se deparou lá com a situação, o rapaz ali, o acusado, estava no chão, né? E como ele já tinha dito, imobilizado por ele. Ele tinha roubado uma galinha lá, de um cidadão lá, inclusive esse cidadão estava com uma galinha na mão lá na hora. Trouxe aqui para a Delegacia para servir de prova e tal. E a gente trouxe, conduziu o rapaz aqui para a DP, ele é usuário de drogas. Inclusive ele informou para a gente que rouba porque quer sustentar o vício dele e tal. Aquela velha situação, né? Aquele problema que a gente sabe que não é assim tão fácil para resolver. Bom, e agora eu vou entrevistar aqui a vítima que vai falar para a gente, não quer aparecer, né? Também é uma questão de manter o anonimato, a sua imagem. Conta para a gente como foi esse furto aí. Rapaz, o cara ele chega, acho que para usar a droga dele, ele leva tudo que tem no quintal, dentro de casa, entendeu? Galinha, codorna, roupa, o que tem para levar ele leva, entendeu? Aí a gente fica até com medo, porque ele disse que fez e vai fazer de novo. Entendeu? A gente não pode nem confiar. Aí hoje de manhã, a gente saindo de casa, a gente percebeu que ele vinha com algo na mão, a gente seguiu ele. E a gente conseguiu indicar que ele estava roubando mais galinhas, entendeu? A gente pegou e chamou a polícia. E chegou a furtar quantas galinhas lá da sua propriedade? É, no meu quintal ele pegou um galo e umas cinco codornas. E ele entrando no meu quintal, tem um cachorro muito grande, e ele intimidou o cachorro com pedaço de pau e conseguiu entrar. Coisa que a gente encabula, porque o cachorro é muito agressivo. E aí você falando para a gente que ele ainda fala ainda, né? Com um tom de deboche que vai continuar praticando, né? Isso mesmo, ele disse que fez e vai fazer de novo. Aí a gente fica até com medo, entendeu? Porque ele disse que vai fazer, é perigoso, então a hora ele vai fazer coisa pior com a gente. Você cria muitas galinhas lá, muitas aves? Criava, só que eu vou parar porque não é a primeira vez que acontece isso, entendeu? Não é a primeira vez, né? É, não é a primeira e melhor parar.